Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, meu forte abraço e meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, ativaram o sininho, deixaram o seu like e até compartilharam com outras pessoas. Chegamos o ano de 2019 aí, desejo para vocês que o ano 2020 que venha seja melhor do que esse ano. Lembrando, sempre aparece algum obstáculo em nossa frente, mas se nós não desistimos, lutamos, nós vamos conseguir vencer, tá bom? Essa é a minha mensagem para vocês e eu quero mostrar alguns exemplos aqui, umas plantas que eu tenho aqui no meu espaço, que obstáculo gente, se nós tiver uma ajuda de alguém, o meu canal quando eu montei gente, eu não, não foi nem eu, foi o filho de uma colega da minha esposa de escola, ela veio a chuva, derrubou o muro do filho dela e ela pediu para mim lá dar o orçamento, eu fui lá fazer e no meio do vídeo, no meio do serviço, o rapaz falou Zé, vamos montar um canal? Falei, o que é isso? Eu tinha um celularzinho daquele que abria e fechava, eu só sabia mesmo atender a ligação, porque era no verdinho, alô e de ligar no vermelho, nem ler mensagem eu sabia gente, eu não tenho vergonha de falar isso, ok? Eu não tenho vergonha, de tecnologia eu sou um pouco meio devagar, agora que eu estou começando a editar alguns vídeos devagarinho. Aí gente, ele criou e eu peguei tanto amor pelos meus inscritos e eu vi que ele estava gostando das minhas dicas, que eu montei até dois canais, o canal Zé Maria Lima de Constituição e o Rob do Zé na minha cozinha, entendeu? E eu vou mostrar a minha cozinha ali para vocês, aqueles que não conhecem e vou mostrar uns exemplos aqui das plantas, como que elas fazem para se desviar da dificuldade? Vai vir em sua frente a dificuldade, mas ela se desvia. Então vamos, se nós olhar para a natureza e começar a analisar como elas sobrevivem, nós também, sabe? Na Mata Atlântica nasce um, no meio daquele monte de árvore grande, nasce aquelas pequenininhas, mas dá um jeito, vão caçando ali, procurando uma frecha e vão subindo até chegar lá nas alturas e assim somos nós. Se nós não desistirmos, nós chegamos lá. Vamos lá que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Olha só, eu tenho aqui esse pé de hora para nove e eu vou mostrar para vocês o que que ele faz para vencer os obstáculos, as dificuldades, tá bom? Eu plantei ali ó, naquele cantinho ali ó, lá no escondidinho ali ó, certo? Ela foi subindo, subindo aqui, eu fui organizando e organizei ela para cá também, que eu queria deixar ela para dar um destaque legal na minha, na minha área, certo? Aqui na minha cozinha, porque como eu vi ela crescendo aqui embaixo do telhado, eu achei que ela cresceria também para lá. Ele vem dali ó, aqui ele pegou a luz solar, ele não teve nenhuma dificuldade, então ele cresceu uma maravilha, cresceu retinho, bonitinho, todos eles estão bonitinhos, só que esse aqui gente, esse aqui cresceu aqui para dentro, ele não teve, ele não teve a sorte que para o sol cresceu aqui para dentro. Você viu que ele cresceu tudo torto, porque ele enrolou dentro dessas telhas, é que eu tirei já, certo? Papou para o sol. O que eu quero mostrar com isso? Que todas as pessoas precisam de ajuda, por mais que elas saibam de muitas coisas, sempre tem algo que elas não sabem. É por isso que eu passo minhas dicas, para mostrar quem não tem conhecimento na minha área de pedreiro, certo? Não sou engenheiro, gente, não mostro nada de engenharia, mostro de pedreiro, certo? Então aqui ó, esse galho aqui. Aqueles galhos lá, gente, que eu passei para lá, vocês viram que eles cresceram bastante, ó, tem um que já vai lá na frente, só que ele não tem nenhuma vitamina solar. Olha como estão fininhos, ó, tudo tortos e as folhas bem pequenininhas, ó. Olha só, temos aqui esse pé de romã, ele está pequenininho porque ele está aqui num vaso, gente, se ele estivesse numa terra bem legal, ele tinha crescido mais, mas mesmo assim, com essa dificuldade no vaso, ele está crescendo, está produzindo fruto, ele está biblando o obstáculo e a dificuldade. Aqui temos aqui esse pé de limão, coisa mais linda do mundo, ó, novinho esse pé de limão aqui, eu tenho canto que tem quatro limão, só que ali, gente, ele cresceu bonitão, ali a gente plantou uma cana. Como o espaço é pequenininho, ele imprensou o limão quando estava crescendo. Vou mostrar para você ali, ali, ali tem um galho, vou mostrar para vocês ali, ó. Olha só, esse galho aqui, ó, ele recrescendo, crescendo. Aqui, gente, vocês veem que ele entortou aqui, ó, ele entortou aqui, certo? Por quê? Porque ele se encontrou com uma cana, isso aqui é um obstáculo. Aí o que é que acontece? No que ele encontrou, ele entortou, para quê? Para ele sobreviver. Ó, ele deblou aqui a dificuldade e cresceu, ó, não impediu dele crescer, ele passou das canas. Só que deu a dificuldade aqui, que ele teve que dar uma entortadinha, certo? Aqui, ó, tem aqui esse pé de chuchu. Então, ele foi crescendo ali, ó, e eu fui ajudando ele, coloquei aqui uns fios para ele correr por cima, certo? Olha só, aqui ele foi correndo, correndo. Ele foi, só que lá na frente, ó, ele encontrou uma dificuldade, ó. Esse telhado aqui, ó, ele encontrou aqui, que eu amarrei aqui, ó, um fio aqui no telhado. Aí ele deu a volta, encontrou uma dificuldade, deu a volta, certo? Foi indo, foi indo. Só que aqui na frente, ele saiu do obstáculo. Aqui ele encontrou um caminho livre, ó, então ele começou a produzir, ó, ó, os galhos aqui, ó, produziu aqui um, ó, e aqui foi produzindo aqui, ó, olha só, gente. Então, aqui ele foi produzindo, certo? Ó, produziu mais dois aqui, ó, e lá na frente, eu amarrei outros fios e ele vai caminhando livre, então ele vai produzindo, ó, certo? Tá bom? Então aqui ele venceu o obstáculo. Já aqui, ó, plantei aqui esse pé de planta, aqui tava um pouco bem imprensado. Ele foi crescendo, crescendo, ó, ele vai vencendo os obstáculos e vai seguindo o seu percurso, tá bom? Aqui, gente, é a cozinha, ó, Rob do Zé. Ali na frente, ela tá pronta. Ali tem um armador onde eu coloquei. Ali eu vou ter que abrir, gente, um vão, que eu quero fazer um forno de pizza, certo? Aqui mesmo, aqui no meio. Aqui a gente brinco ontem à noite aqui, mas as crianças, meu sobrinho, meu filho. E é isso aí, minha gente. Hoje, então, ficamos por aqui na minha cadeira, ó, feita de pneu. Peguei dois pneus de carro esportivo, dois pneus de moto, cortei o pneu de moto, fiz os dois braços e fiz aqui um encosto muito legal, ó, e dá até pra esclarecer um pouquinho dela, tá bom? Então, boas festas pra vocês. Que o ano 2020 seja um ano maravilhoso. Fui, um forte abraço. Espero vocês aí com a gente, compartilhando, comentando, ok? Que eu vou tentar fazer vídeo cada dia melhores pra vocês, segundo o meu conhecimento, tá bom?